Olá, pessoal. Meu nome é Bruno Esteves, eu sou fellow de ecocardiografia aqui no St. Paul's Hospital, em Vancouver, no Canadá. Eu queria começar agradecendo ao Clube da Cardio pela oportunidade. É um privilégio poder contribuir um pouquinho com o conhecimento da cardiologia. E hoje eu vou falar um pouco de como a gente faz o screening de valva tricúspide, principalmente focando em intervenções estruturais. Eu dividi essa aula em duas partes. Então, a primeira, a gente vai discutir basicamente esse artigo da EASI de 2022, focando na valva tricúspide, né? Que é um artigo de screening com ecotransesofágico nas intervenções cardíacas estruturais. E na segunda parte, eu vou entrar em vários casos aqui reais, né? E vou mostrar para vocês alguns dos devices que a gente usa aqui, tá bom? Então, essa primeira parte da aula eu dividi. A gente vai discutir basicamente a anatomia de valva tricúspide, os planos de imagem que a gente vai precisar acessar aí. Os mecanismos de regurgitação tricúspide, que vai ser importante quando a gente estiver planejando uma intervenção. Quais são os pacientes, né? Ideais aí para esse tipo de intervenção por cateter. E algumas mensagens aí, referências para vocês. Então, começando com a parte da anatomia, por que estudar a valva tricúspide, né? Por que esse interesse crescente aí na valva tricúspide? Porque a gente sabe já que insuficiência tricúspide significativa está associado a um prognóstico ruim para o paciente, né? Não só o prognóstico ruim, mas como sintomas aí, principalmente relacionados à insuficiência cardíaca direita. E com isso, vem aí várias opções de tratamento, né? Nesses últimos anos, incluindo as intervenções por cateter e que necessitam, né? De serem guiados por ecotransesofágico. A gente tem alguns desafios aí em relação à valva tricúspide, porque ela é a valva mais anterior e mais inferior. Então, muitas vezes isso dificulta, né? É uma valva que fica normalmente nos planos esofágicos, fica um pouquinho mais distante do probe. Então, dificulta um pouquinho. É uma valva que tem um orifício maior, né? Então, 7 a 9 centímetros quadrados. Então, a gente precisa de um largo campo de visão e isso quando o paciente, né? Tem uma insuficiência tricúspide importante. Muitas vezes esse orifício fica ainda maior. Os folhetos são muito mais finos do que o da valva mitral. Então, às vezes também é um pouco mais difícil de você colocar esses folhetos, né? De você visualizar esses folhetos. E o plano do ânulos da mitral normalmente não é perpendicular ao nosso ultrassom, né? Ao fecho do nosso ultrassom, o que dificulta também na aquisição de velocidades, por exemplo, aí de uma regurgitação tricúspide. Algumas vantagens em relação à valva tricúspide, comparado com as outras valvas, é que ela é imediatamente superior ao diafragma, né? Então, quando a gente leva o nosso probe lá para as visões mais profundas, né? No esôfago e principalmente no eixo transgástrico, a gente consegue deixar essa valva um pouquinho mais próxima do probe, né? E aí facilita um pouquinho. A gente tem imagens inclusive melhores do que valva mitral, valva órtica, por exemplo, né? Aqui eu queria discutir a anatomia principalmente em relação ao ânulos e aos folhetos da valva tricúspide. Começando pelo ânulos aqui, tá? O ânulos da valva tricúspide, ele é um formato complexo, elíptico aqui, como a gente pode ver, e não planar, tá? É 20% mais largo e menos simétrico do que da mitral, então é difícil colocar os folhetos no mesmo plano também. Ele, a gente costuma dividir em dois segmentos, né? O mural e o septal, então é o septal aqui marcado em vermelho e o segmento mural. E principalmente eu queria que vocês focassem no mural, porque o septal ele não vai mudar, né? Então ele tá em contato aí com o coração, com o restante do coração, com o coração esquerdo. Então esse plano aqui, ele não, ele normalmente quando a gente tem uma dilatação do ânulos, ele não se altera, o que vai alterar é esse plano mural aqui, né? Esse eixo mural, que é o que segue a contração, a contratilidade do ventrículo direito, tá? Então é esse plano aqui que quando a gente tem regurgitações tricúspides funcionais, por exemplo, por dilatação do átrio direito ou do ventrículo direito, é esse plano aqui que vai se dilatar, né? E a gente já viu por estudos em 3D que, por exemplo, quando o paciente tem uma fibrilação atrial, né? Muitas vezes um mecanismo funcional atrial aí pra regurgitação tricúspide, essa borda posterior aqui que costuma expandir e quando a gente tem doenças do coração esquerdo e que acabam progredindo aí para o coração direito, é esse plano anterior aqui que acaba se expandindo. Então isso é importante também porque é esse plano, esses planos que a gente vai tentar aproximar aqui, por exemplo, num reparo de válvula tricúspide pra corrigir essa enceita tricúspide. Falando um pouquinho rapidamente dos folhetos também, tá? Três folhetos, então, pra válvula tricúspide, né? Classicamente, claro que pode ter, pode ser, esses folhetos podem ser subdivididos, chegar até cinco folhetos, mas classicamente folheto anterior, septal e posterior, tá? Então o folheto anterior aqui que é o maior e ele tem um formato mais quadrangular. O folheto septal, que ele é mais longo, né, circunferencialmente, mas ele é curto radialmente, então normalmente é esse folheto aqui que às vezes acaba ficando, né, com tethering ou acaba ficando um pouco curto, é esse folheto que muitas vezes pode impedir, né, um paciente de ter resultados bons aí com a intervenção por catéter, por exemplo, né? E o folheto posterior, que é um folheto intermediário e tem esse formato mais triangular, tá? Trinta e nove por cento dos pacientes vão ter quatro ou mais folhetos, tá? E um terço desses pacientes que tem quatro ou mais folhetos vão ter, na verdade, dois folhetos posteriores. Às vezes é só um scallop, né, no folheto posterior, então, é... Mas muitas vezes aí é bastante comum a gente pegar dois folhetos posteriores. E pra identificação do número de folhetos, por exemplo, a gente vai usar principalmente o eixo transgástrico e o 3D, que vai ajudar também, né? Então, como é que a gente vai fazer a identificação? Se a gente vê uma movimentação diferente do folheto adjacente, né, então você acha que tem um scallop aqui no folheto posterior e eles têm um movimento independente, esses dois scallops, então, provavelmente deve ser um folheto diferente. Ou se tem fluxo de cor, né, ao redor desses folhetos, então a gente vai usar também pra determinar o número de folhetos. E só pra lembrar, que eu já mencionei, né, no mecanismo de regurgitação tricúspide funcional, a gente tem uma dilatação lateral desse anus, então é essa parte lateral aí, esse segmento mural, né, que vai dilatar e muitas vezes a gente vai ter essa zona aqui de malcoaptação septal, né? Então é daqui, é aqui que a gente vai tentar fazer o reparo pra corrigir essa zona de malcoaptação septal. Aqui só pra mostrar, né, esse é um artigo da doutora Rebeca Han, de 2021, propondo uma nomenclatura para o número de folhetos da válvula tricúspide. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas só pra mostrar que a gente pode ter basicamente todos os tipos de configurações, né, dois folhetos anteriores, dois folhetos posteriores, dois septais, né, tem até uma configuração de cinco folhetos ou uma mais em relação a dois folhetos. Não vou entrar em detalhes, quem tiver interesse pode ir atrás do artigo, é muito bom, né, todos os artigos da Rebeca Han pra válvula tricúspide, eu recomendo também. Falando um pouquinho agora dos planos de imagem, né, então a gente vai ter planos esofagianos, né, então esôfago médio, esôfago profundo, os planos transgástricos e o 3D, né, que eu vou dar umas dicas aí com base na minha curta prática clínica, mas muito focado nessa parte de intervenção estrutural, algumas dicas aí também pra aquisição dessas imagens. Então, no plano, começando aqui pelo plano do esôfago médio, o quatro câmeras, né, a zero graus normalmente, com uma rotação no sentido horário, a gente consegue deixar a válvula tricúspide no centro da imagem, como a gente pode ver aqui, e muitas vezes, em grande parte das vezes, a gente vai ver, né, o folheto septal e o anterior nessa visão, né. Ah, e como é que a gente sabe que o folheto septal é anterior? O anterior muitas vezes aparece por ser o folheto maior, então ele vai acabar aparecendo no plano, o septal porque a gente sabe que o septo interatrial tá aqui. Então, essa é a primeira dica que eu dou pra vocês, quando a gente tá fazendo um screening de válvula tricúspide, a gente sempre observar as estruturas adjacentes, que é o que vai determinar qual folheto é qual, tá? Não é tão simples quanto a válvula mitral, que só tem dois folhetos, anterior ou posterior, aqui a gente vai ter três e muitas vezes a imagem pode enganar e a imagem 2D pode enganar. Então, sempre, lembrem-se sempre, primeira dica, septo interatrial, o folheto adjacente vai ser o folheto septal. Então, aqui, normalmente a gente vai ver esses dois folhetos, septal e anterior, né, a gente pode até colocar o plano ortogonal pra determinar qual folheto é qual. E aqui também a gente pode fazer, né, uma avaliação tanto do átrio direito quanto do ventrículo direito em relação à parte de função e tamanho aí dessas câmaras, tá? Então, aqui, só pra lembrar mais uma vez, já falei do folheto septal, né, que sempre que a gente vê o septo interatrial, a gente vai saber que é o folheto septal que a gente tá pegando na imagem, mas também, sempre que a gente vê a válvula aórtica, o folheto adjacente vai ser o anterior e o posterior vai ser adjacente aí à parede posterior do ventrículo direito, tá? Eu vou dar umas dicas também em relação ao seio coronário, que é importante também, tá? Mas vamos lá agora pra outra visão, que é uma das visões que eu considero mais importantes aí pra intervenção de válvula tricúspide. Se eu tiver que colocar duas visões, é o eixo transgástrico curto, né? Então, o eixo curto da válvula transgástrico e esse aqui, que é o de inflow e outflow do ventrículo direito, né? Então, esse plano aqui a gente normalmente pega ao redor de 60 graus, pode estar em qualquer lugar ali, entre 30, 40 graus e às vezes 70, às vezes um pouquinho mais, mas normalmente aí ao redor de 50, 60 graus é onde a gente consegue esse plano. Então, a gente vê aqui átrio direito, ventrículo direito, aqui a via de saída do ventrículo direito, válvula pulmonar e artéria pulmonar, tá? Então, esse é um plano fundamental. Nesse plano, como a gente já disse, a válvula aorta tá aqui, então, válvula aórtica aqui, esse aqui vai ser o folheto anterior, né? Esse é um folheto um pouco maior, às vezes ele até passa um pouquinho mais aqui, e o outro nessa visão aqui do RV inflow, outflow, se você tá vendo, né, válvula tricúspide pulmonar aqui no campo, esse folheto vai ser o folheto posterior, né? Então, nesse plano a gente tem o folheto anterior e posterior. E o folheto septal, ele normalmente fica por trás do plano, né? Então, por isso, esse é uma visão importante comissural da válvula, né? A gente faz a mesma analogia com a visão bicomissural da válvula mitral, né? Que a gente coloca o plano ortogonal pra determinar os mecanismos e tudo mais, até ver se tem prolapso. Aqui a gente vai fazer a mesma ideia, né? Então, se eu coloco o meu plano, o meu X-plane aqui, no folheto, nessa parte que tá o folheto anterior, eu vou abrir os folhetos anterior, exceptal na minha imagem, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tá colocando o plano ortogonal, mais próximo aqui, né, da válvula órtica. Então, a gente vai abrir o plano septal, o folheto septal e o folheto anterior. Da mesma forma, se a gente coloca o nosso plano ortogonal, o nosso eixo aqui, mais no folheto posterior, a gente vai abrir o folheto septal que tá por trás, né, desse plano, e o posterior vai ser o folheto que a gente tá fazendo a imagem. Então, esse aqui é importantíssimo pra gente determinar o mecanismo de onde tá vindo, se é mais anterior, se é mais posterior. A gente consegue ver justamente aqui, e é daqui que a gente guia os procedimentos também, né? Então, por exemplo, se a gente for fazer, né, um reparo, um edge-to-edge repair aí com um triclip, por exemplo, a gente fica nessa imagem com o X-plane, e a gente vê aqui, a gente vai acompanhando nas duas imagens, né, o clipe e vê se a gente consegue capturar aí os folhetos nessa imagem ortogonal, tá? Então, como eu já falei, folheto anterior adjacente à válvula órtica, posterior também que vai aparecer nesse plano, e o septal fica por trás do plano, né? E aqui é importante, então, como eu já mencionei, né, quando a gente coloca o nosso plano mais na parte anterior, a gente vai abrir a comissura entre o folheto anterior e septal, se a gente coloca mais posterior, entre o septal e o posterior. E agora nas visões, né, mais profundas aí no esôfago, tá? A visão mais profunda no esôfago, que eu aconselho, é sempre começar do 4 câmeras, daquela mesma imagem que a gente viu aqui, né, de esôfago médio, então centraliza a válvula tricúspide aqui, no 4 câmeras, e aí vai pro plano profundo, vai aprofundando, vai introduzindo mais o probe, você vai começar a ver aqui o seio coronário, e vai abrir essa imagem aqui. Então, quando você viu o seio coronário, você vê que a válvula fica bem mais próxima do nosso probe, né? Então, essa é uma visão importante pra gente, a gente consegue ter uma visualização até um pouco melhor. Agora, o atro esquerdo e o coração esquerdo, normalmente, eles não vão estar no campo da nossa imagem, então o que é bom, às vezes a gente tem, né, um shadowing aí de alguma estrutura do lado esquerdo, que quando a gente passa pra esse plano, a gente consegue ter uma visão bem mais ampla aqui, tá? Então, outra dica que eu dou pra vocês, seio coronário, então sempre que a gente vê o seio coronário, o seio coronário, ele fica adjacente tanto ao folheto posterior quanto ao septal, tá? Então, se a gente vê o seio coronário, a gente sabe que vai ser um dos dois, e normalmente o oposto vai ser o folheto anterior, tá bom? Então, nessa visão é importante aqui, e a gente pode fazer, normalmente a gente vê o folheto posterior e anterior, né, mas a gente pode também colocar o x-plane, e o interessante é que a gente, se a gente aumentar aqui o nosso ângulo, se a gente ir em torno aí de 60 graus, que nem a gente fez no esôfago médio, a gente também vai ter aquela visão de RV inflow-outflow, então o inflow-outflow do ventrículo direito, da mesma forma, e a gente pode guiar o procedimento por aqui também, tá? Então, muitas vezes a gente tem, né, um sombreamento aí, às vezes, né, de uma horta ou de uma prótese mitral, por exemplo, a gente pode tentar visualizar um pouquinho melhor, inclusive durante o procedimento, e tentar fazer o grasping aqui dos folhetos, nessa visão, chegando em torno de 60 graus, a gente tem a via de saída, né, o inflow e o outflow também, desse ventrículo direito, e pode fazer as imagens normalmente, tá? E esse é um detalhe interessante, porque grande parte aí, quando a gente precisa de uma imagem 3D, muitas vezes, esse é o melhor, é a melhor visão que a gente tem, porque fica bem próximo do probe, exclui, né, todo aquele sombreamento das estruturas do ventrículo esquerdo, e a gente consegue uma imagem em 3D bem melhor. Então, esse é um dos campos, e o transgastro que eu vou mostrar pra vocês, também é outro dos campos aí, que são os meus preferidos para as imagens de 3D. Então, indo agora para os planos transgástricos, né, a gente pode ter, né, uma visão também do inflow e outflow aqui, no plano transgástrico, que a gente normalmente pega em torno de 0 graus, tá? E aí a gente pode colocar, né, o plano ortogonal, a gente pode abrir o plano ortogonal, se a gente colocar ele na, né, na ponta aí dos folhetos, a gente abre a imagem transgástrica com os 3 folhetos, classicamente, e aí isso pode ajudar a identificar a anatomia dos folhetos, né? Então, muitas vezes, quando eu tento um eixo curto aqui, né, o eixo curto, a gente consegue, então, aprofundando para o eixo transgástrico, muitas vezes a gente precisa, né, de uma antiflexão no probe, e algumas das vezes a gente precisa também de uma flexão para a direita, né, do probe para conseguir essa imagem aí, perfeita com os 3 folhetos da válvula tricúspide, né? Vai ficar mais claro aí quando a gente mostrar as imagens, né, reais, mas aqui, essa é a outra imagem fundamental que eu diria para vocês. Então, duas imagens que a gente precisa ter com uma visualização, né, praticamente perfeita dos folhetos, é a imagem do esôfago médio, né, do inflow e do outflow do ventrículo direito, aí em torno de 40 a 60 graus, e essa no eixo transgástrico, né, o eixo curto da válvula tricúspide, em torno de 20 a 60 graus aí, com antiflexão do probe, né, então vai aprofundando o probe, quando você começa a ver os folhetos, né, aprofunda um pouquinho mais, antiflexão no probe, e às vezes precisa, né, se você não consegue os 3 folhetos no mesmo plano, vai aumentando um pouquinho, né, aumenta um pouquinho aí os graus no seu probe, e também tenta uma flexão aí para a direita, que muitas vezes você vai conseguir essa imagem. Essa precisa ser um pouquinho trabalhada, demora às vezes uns 5 minutos aí, 5, 10 minutos para a gente conseguir uma imagem perfeita, mas muitas vezes é possível, né, e aí a gente consegue identificar de onde esse jato de regurgitação tricúspide está saindo, né, então aqui a gente pode ver um jato bem central, folheto posterior, nessa imagem a gente vai ter o folheto posterior, folheto anterior, se a gente ver aqui a gente tem, né, a horta aqui, então esse vai ser o folheto adjacente, folheto anterior, e o folheto septal aqui relacionado com o septo interatrial, tá? Então, aqui que a gente vai ver, então aqui a gente está vendo um jato de regurgitação tricúspide bem central, né, pegando um pouquinho aqui também da parte anteroceptal, um pouquinho da pós-teroceptal, então aqui é importante também, e é aqui que a gente vai orientar o nosso reparo, por exemplo, se a gente for fazer, estiver pensando em clipe, né, um edge-to-edge repair, é aqui que a gente vai fazer a orientação, né, então aqui, por exemplo, que a gente vai visualizar se o clipe está bem orientado, se ele precisa ser rodado, né, mais no sentido horário ou anti-horário, nesse plano, e no plano 3D também, que a gente pode utilizar. A gente pode também fazer uma imagem em duas câmaras, né, em torno de 90 a 120 graus, né, então aqui, naquela mesma imagem do eixo curto, se a gente vai aumentando aí, né, os graus aí no próprio, a gente consegue essa visão de duas câmaras, né, com o atro direito, ventrículo direito, valva tricúspide aqui, a gente consegue ter uma imagem, se a gente colocar também o plano aqui ortogonal, colocar o X-plane aqui na ponta aí dos folhetos, a gente consegue abrir aquela mesma imagem do eixo transgástrico. Então, quando é que eu vou usar essa imagem? Quando eu não tenho certeza que os meus três folhetos estão no plano, né, então às vezes a gente está tentando pegar uma imagem transgástrica em eixo curto, não está conseguindo, ou, não sei, parece meio estranha a imagem, você não está visualizando muito bem o folheto, você vem nessa imagem, coloca o X-plane e vê como é a configuração da imagem do eixo curto, né, então vendo essa configuração, você volta lá no seu eixo curto e tenta pegar uma imagem semelhante, né, então essa é uma boa dica aí quando eu tiver com dificuldade para o eixo curto. E a visão, né, do esôfago profundo, desculpa, do plano transgástrico profundo, né, se a gente avançar um pouquinho mais o probe também mantendo aí a antiflexão e às vezes a flexão lateral aí para a direita, a gente consegue ter essa imagem que é de eixo longo, e essa imagem é interessante porque a gente pode alinhar melhor o nosso feixe de ultrassom, por exemplo, para pegar as velocidades aí de regurgitação tricúspide, tá, esse plano aqui em torno de 120, 160 graus. E avançando para as imagens em 3D, né, então o eco 3D é importante para entender a anatomia da válvula tricúspide, identificar número de folhetos, fazer aquela reconstrução mental que você pegou as imagens em 2D, mas você ainda não conseguiu, né, ver ao certo aí, não conseguiu entender direito, então é uma imagem que às vezes, né, é bem elucidativa aí do caso. Pode ser, você pode fazer aquisição do 3D em qualquer plano, eu aconselho, se tiver um plano de esôfago profundo ou de transgástrico, são os dois que, né, que a gente tem uma predileção, justamente por estar mais próximo do probe, então você consegue uma resolução bem melhor, você consegue fazer a orientação, né, da válvula tricúspide em face, né, e aí é importante a orientação, como é que a gente vai orientar esse 3D, né, o standard, né, da orientação, que a gente chama de surgeon's view, né, a visão do cirurgião aí, é com o septo interatrial numa posição inferior, ao redor de 6 horas, mas o mais importante, eu gostaria, porque às vezes é difícil você localizar o septo interatrial, mas se você pensar na válvula órtica, que é mais fácil de você colocar num plano de 3D, se você colocar a válvula órtica aí ao redor de 10 horas aí no relógio, você consegue, esse é o plano, né, da visão aí padronizada da válvula em face, tá? Mas a gente pode tentar vários, né, vários centros aí fazem uma orientação mais usual que se assemelha ao eixo curto aí da válvula mitral com a parte, né, do folheto septal aí ao redor de 2, 3 horas no relógio. E aí aqui você pode fazer as medidas também, né, do tamanho dos folhetos, se tem algum, né, algum gap aí de coaptação, você pode fazer reconstruções, né, em múltiplos planos, pra pegar a área de vina contracta, né, vina contracta na área, e você pode calcular o ânulus da válvula tricúspide também, justamente pra gente selecionar qual device a gente vai utilizar. E pode quantificar também o stroke volume aí do ventrículo direito, é bastante importante. O 3D em face, então a gente vai ver, essa aqui é uma configuração que eles chamam de usual, então colocou-se o septo, o folheto septal aqui, né, numa região aqui mais ao redor de 3 horas, né, então essa aqui é aquela mesma, né, mimetizando o plano transgástrico, então muitas vezes a gente faz essa imagem, guardem os planos esôfago profundo e o transgástrico aí nesse eixo curto são onde a gente consegue melhor resolução. Então, aqui no 3D também, a gente pode, né, quando a gente faz a reconstrução em múltiplos planos, a gente pode às vezes se deparar com isso, né, então essa válvula aqui que tem dois folhetos posteriores e que, né, muitas vezes a gente não consegue capturar só com o 2D, né, então muitas vezes a gente não consegue ver, mas às vezes no 3D facilita um pouquinho, inclusive na reconstrução multiplanar, porque a gente corta exatamente no plano dos folhetos aí, pegando todos os folhetos. E é importante, uma das medidas mais importantes é a parte do ânulus da válvula tricúspide, né, pra gente determinar tamanho de prótese, por exemplo, se a gente estiver pensando, né, em uma troca válvula aí por catéter. Pode usar também o Live 3D, né, então que dá uma resolução temporal maior, principalmente aí durante o procedimento, se você não tiver, tiver, né, com uma certa dificuldade aí em relação à localização de catéter, mas pode usar o Live 3D e também pode, né, aí outras funcionalidades aí que eu não vou entrar, comentar tanto aí com vocês, justamente por conta do tempo. Indo só pros mecanismos rapidamente, tá, eu quero só focar, claro que a gente tem mecanismos primários e secundários, mas eu queria focar só mais na parte, né, de incidência, de prevalência, na verdade, desses, dos tipos de reabilitação, então a minoria dos casos, né, 7, aproximadamente 7% dos casos aí vão ser de incidência primária, e dessas primárias, a maior parte aí, dois terços, vão estar relacionados com dispositivos, né, implantáveis aí e que acabam afetando o funcionamento da válvula tricúspide, né, por exemplo, um, por exemplo, um marca passo, né, então um fio de marca passo aí, né, um linde de marca passo pode perfurar a válvula ou pode, né, restringir o movimento de um dos folhetos da válvula e criar um mecanismo aí primário, né, outras coisas, por exemplo, uma biópsia, né, como a gente já teve aqui, então uma biópsia e que acabou tendo uma perfuração do folheto, né, então esses são mecanismos primários aí, a maioria vai ser relacionada a isso. Claro que a gente pode ter, né, doença mixomatosa, anomalia de Epstein, mas aí vai ser bem menor a incidência. E o que a gente vai focar é no que tem a maioria, então mais de 90% dos casos são incidências tricúspides secundárias e aí pode ser tanto funcional atrial como, né, funcional do ventrículo direito também. Então, a funcional, né, a clássica realização tricúspide funcional por dilatação, né, do ventrículo direito pode ter disfunção ou não, mas isso normalmente leva a um tethering aí dos folhetos, né, e só que leva a uma dilatação do ânus que não é tão significativa, né, a gente vê que é menos, muitas vezes, do que na funcional atrial. Então, é na funcional atrial que a gente vai ter a maior dilatação aí do ânus da válvula tricúspide, né, e vai ter menor tethering aí em relação à parte dos folhetos, tá? Então, guardem bem isso, ventricular, né, quando a gente tem a regurgitação tricúspide funcional clássica aí por dilatação do ventrículo, a gente vai ter mais tethering aí dos folhetos e menos dilatação do ânus. E o oposto é válido para a regurgitação tricúspide funcional atrial. Aí só, né, o que a gente chama, quais pacientes, né, são ideais aí, são candidatos ideais, e aqui eu vou focar um pouquinho nessa parte, inclusive na parte dos casos, no reparo, né, de ponta a ponta, no edge to edge repair, com o clipe, por exemplo, né, e... porque é o que mais exige do ponto de vista de imagem e do ponto de vista de anatomia, né, então é o que tem mais critérios aí que podem deixar o, né, que podem deixar o paciente aí inapto para esse tipo de procedimento, tá? Os outros normalmente não são tão, né, não são tão, tão agressivos aí em termos de critério, né, então são bem mais tranquilos em termos de critério, é mais em relação ao ânus mesmo do que detalhes de anatomia, tá? Então, o candidato ideal aqui para um edge to edge repair, então primeiro a gente vai ter que ter imagens adequadas, né, do transe esofágico, daquela visão principalmente do, né, do inflow e do outflow do ventrículo direito e do eixo curto transgástrico da válvula, tá? Então essas são duas imagens, assim, que precisa ter. O jato de rejujeção tricúspide muitas vezes central ou na comissura anteroceptal, tá? Então claro que a gente pode, né, ter outras origens e pode até buscar um reparo, mas o candidato ideal é aquele que tem central e aquela comissura anteroceptal e a gente vai discutir um pouquinho porque, né, os gaps aí, né, eu diria, então uma outra coisa importante é não ter muito, não ter um gap, né, de coaptação muito grande, então o ideal é que seja menos de 7 milímetros e isso é mais pela aproximação dos folhetos mesmo, né, que acaba se tornando difícil se ter um gap muito grande, o clipe, né, que a gente vai fazer o reparo acaba não conseguindo fazer o grasping dos folhetos, né, fazer a captura dos folhetos aí. Então, o ideal é que o gap seja menor que 7 e que o tamanho dos folhetos, né, de todos os folhetos, principalmente focando no septal, que é o que fica normalmente mais sujeito a tethering aí, a ficar um pouquinho mais curto, o folheto tem que ter pelo menos um centímetro aí, 10 milímetros, tá? E quais pacientes que não são, né, adequados aí para esse tipo de reparo? Então quando a imagem é subóptima, principalmente nesses dois campos de imagem que eu já mencionei, gaps de coaptação normalmente mais do que 10 milímetros, tá? Então se for para guardar um número, guarda 10 milímetros de gap e 10 milímetros de folheto, né? Então folheto precisa ter mais de 10 milímetros e gap precisa ter menos de 10 milímetros, né? Porque senão dificulta bastante o grasping aí e muitas vezes leva uma tensão da válvula quando a gente aproxima esses folhetos, pode dar uma tensão maior aí nesses folhetos. Quando tem um tétere muito significativo aí de algum dos folhetos ou quando a regurgitação é induzida pelo marcapasso, né? Porque aí a gente não vai estar atuando no mecanismo em si, né? Então normalmente essas regurgitações o tratamento é reposicionar o marcapasso, né? Então essa é a primeira parte da aula, a gente vai mencionar os casos, então só para, como mensagens aí, né? Para deixar nessa primeira parte, a anatomia de válvula tricúspide é complexa e a imagem também, os campos de visão não são fáceis, né? A gente precisa de vários, né? De vários planos de imagem para conseguir identificar os folhetos, o mecanismo, a origem desse jato de regurgitação, os planos essenciais, né? Inflow e Outflow do ventrículo direito e eixo curto transgástrico e vários outros planos alternativos como eu mostrei para vocês, então esôfago profundo, né? O transgástrico, né? O eixo longo e essas construções em 3D. Imagem em 3D é importantíssimo para a gente identificar esses folhetos, né? Quantificar os folhetos e ver o mecanismo aí também de regurgitação e se a gente for pensar qual paciente, né? Poderia ser tratado com... Qual paciente pode ser tratado com esse tipo de intervenção, né? Por exemplo, um reparo edge to edge, é só a gente tentar imaginar quando a gente está fazendo as imagens e essa é uma coisa que eu treinei bastante aqui. Quando está fazendo as imagens, imagina já o procedimento, já vai imaginando na sua cabeça esse procedimento que aí você vai automaticamente pegando as imagens que você precisa, tá? Então, essa é uma dica que eu dou para vocês aí. Essas são as referências que eu utilizei para essa primeira parte da aula e agora vamos para os casos reais aí que acho que é o que todo mundo está esperando. Então, vejo vocês já já.